Ô menina, qual é que é essa aqui em cima dessa cama aqui? Tua mãe não tá aqui, deixa eu ser sozinha aqui Eita porra, olha essa aqui Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente, você não fica legal Tu não diz mais a pepeca, fica doida pra fuder Me olhando com desejo e fazendo cara de mal Tu sabe que o Ruac veio pra te enlouquecer Tá sempre bem cheiroso, trajado de parafá Tá com a melhor melodia pra você se envolver Te catuco concentrado e me chama de mal Fica de quarto, eu sei tu quer de novo Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto Eu sei tu quer de novo Fica de quarto, fica de quarto Eu sei tu quer de novo Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto Isso, isso Eu sei tu quer de novo Que o Ruac veio pra te enlouquecer Tá sempre bem cheiroso, trajado de parafá A melhor melodia pra você se envolver Eu sei tu quer de novo Tá sempre bem cheiroso, trajado de parafá Cadê? 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 Eu sei tu quer de novo A melhor melodia pra você se envolver Te catuco concentrado e me chama de mal